Depois de tentar sem sucesso pregar em Ammonia, Alma estava pronto para seguir para a cidade de Arão. No entanto, enquanto ele viajava, um anjo do Senhor apareceu e ordenou que ele retornasse à Ammonia. Alma atendeu prontamente, retornando com rapidez à cidade. Evidentemente, a mensagem do anjo deu à Alma um senso de urgência. Por que sua missão em Ammonia era tão urgente e importante para que um anjo o enviasse de volta? As razões para o urgente retorno de Alma provavelmente não eram só religiosas, mas também políticas. O anjo declarou, eles planejam como tirar a liberdade de seu povo. Como seguidores de Neoro, o povo de Ammonia rejeitou a doutrina da responsabilidade pelos próprios pecados, que era a base do conceito nefita de igualdade e liberdade. Alma também declarou àquele povo que se o Senhor os permitisse viver em iniquidade, isso destruiria seu povo, os nefitas. Ao mesmo tempo, o influente Amuleque também foi visitado por um anjo. Que lhe ordenou voltar para casa para alimentar um profeta? A mulher que toda sua casa aceitaram os ensinamentos e bênçãos de Alma, e quando a mulher que se apresentou para testemunhar o favor de Alma, ele disse ao povo de Ammonia que a iniquidade de seus advogados e juízes estava estabelecendo o alicerce da destruição daquele povo. Se havia alguma conspiração em Ammonia para destruir a liberdade nefita, podemos ver por que era tão importante e urgente que Alma retornasse. E fizesse uma segunda tentativa ainda mais arriscada. Se aquele povo não fosse dissuadido, sua insurreição corrupiria e destruiria toda a nação nefita. Alma não teve escolha a não ser exortá-los a se arrepender em mudarem os planos, ou enfrentar as terríveis consequências que o Senhor definiu para as cidades apóstatas. Apesar dos trágicos eventos em Ammonia, a corajosa resposta de Alma à urgente mensagem do anjo do Senhor evitou mais destruição e perda de vidas que teriam acontecido se o povo de Ammonia executasse seus planos iniciais de destruir o frágil sistema nefita de liberdade e igualdade. E agora você sabe o porquê.